Opa, tá dando... Ok, deu, deu sim. Gente, bom dia, bom dia. Tava procurando aqui um lugar melhor, mas vai ser aqui mesmo. Olha só, eu queria te indicar um seriado. Não é Netflix, apesar de ter, eu acho que na Netflix, de ter no Amazon Prime e tudo, mas está lá no YouTube, facinho, facinho. É um seriado que foi produzido pela History Channel e é um seriado que se chama, no Brasil, gigantes da indústria. Nos Estados Unidos, ele foi produzido com o nome The Man Who Built America, Os Homens Que Construíram a América. E esse seriado é simplesmente espetacular. Gente, eu não consigo parar de assistir, ele é sete episódios ou oito episódios, no máximo, mas eu estou no quarto episódio e eu não consigo parar de assistir. É sobre a história dos grandes homens que fizeram a América na virada do século XIX para o século XX. Eu não vou contar a história deles, você vai ver nos episódios. Eu aconselho você realmente a procurar isso aí e a, de corpo e alma, se entregar a essa experiência de assistir a essas histórias. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. E que, na verdade, na verdade, é uma coisa. São princípios. Nem tudo que você vai ver nesses episódios, nem tudo que você vai ver nessas histórias é algo louvável. Algumas são realmente reprováveis e repugnantes, porque são práticas que eram práticas comuns à época, como o monopólio, como os cartéis, que hoje são absolutamente inaceitáveis. Mas tira isso de lado. Faz como Paulo disse aos Tessalonicenses, né? Que ele disse que examinar todas as coisas retende o que é bom e se aparta de toda forma de mal. E faz o seguinte, examina essas histórias e olha o princípio que forma... Lá vem chuva, muita chuva. Tá vindo ali uma chuva, eu já vou me preparar aqui. Ups! Já vou me preparar aqui. Olha o princípio, gente, que tá por trás de todas essas histórias. E o princípio é o seguinte. Esses caras, eu tô falando de Andrew Carnegie, eu tô falando de Henry Ford, eu tô falando de John de Rockefeller, tô falando de Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt. Tô falando uns caras que tiveram companhias, empresas de tamanhos absolutamente inimagináveis, como nunca se viu na história da humanidade. Eu tô dizendo que eles tiveram empresas que eram maiores do que Apple, maiores do que Amazon, maiores do que qualquer coisa desse tipo. Empresas que chegavam a 600 bilhões de dólares em valores de hoje. E o que eu quero te dizer é só o seguinte, esses caras tinham uma ideia disruptiva, uma ideia muito criativa. Logo depois dessas ideias criativas, eles tinham uma visão do que poderia ser, de como aquilo poderia se transformar e como eles poderiam ganhar dinheiro em cima disso, monetizar. Depois dessa visão clara diante deles, eles corriam pra preparar planos. Planos, pra juntar dinheiro, pra juntar investidores, pra vender a ideia. Eles eram grandes vendedores. Mas eles tinham planos muito bem elaborados, planos muito bem pensados. Eles passavam noites e noites elaborando esses planos. E aí iam vender esses planos. Eu vou entrar aqui, gente, que aqui hoje vai ser chuva mesmo. E aí eles tinham esses planos. Vou descer aqui na escada. Você sabe que eu faço isso, né? Eu subo três vezes aqui a escada do prédio, são 25 andares. E depois eu faço o meu crossfit aqui em cima do prédio. Mas eu vou continuar aqui a história pra você. Esses caras tinham, portanto, uma ideia criativa. Esses caras, eles, tinham uma visão de futuro muito clara do que eles podiam fazer com essa ideia, de como essa ideia poderia ser monetizada, de como essa ideia poderia ser explorada do ponto de vista de negócio. Por que que isso seria importante pra sociedade na época? Eles trabalhavam em cima de necessidades claras. Depois eles corriam, gente, passavam noites e noites e noites elaborando planos. Depois eles iam buscar os fundos necessários pra realizar tudo isso. E depois eles entravam numa obstinada, obstinada corrida pra executar esses planos. Mas era uma obsessão desmedida, uma obsessão desmedida, que nada os fazia parar. Nem os fracassos temporários. Nem os fracassos temporários. Esses caras tinham uma resiliência sem igual. Uma capacidade de se soerguer das cinzas depois de fracassos temporários. Eles enfrentaram muitos, muitos, muitos desafios, empecilhos, obstáculos, barreiras. E eles não paravam, eles não desistiam. E aí veio, vinha realmente aquela grande oportunidade travestida, embalada no formato de problema, em que eles aproveitavam essa oportunidade numa grande jogada de risco. Numa grande jogada de risco. Eu não vou te antecipar aqui, assiste os vídeos, assiste a história desses grandes homens. E você vai tirar essas lições, esses princípios que estão presentes na vida de todos esses grandes homens e mulheres que fizeram grandes fortunas. E eu não estou aqui dizendo que você deve perseguir grandes fortunas, mas perseguir grandes conquistas, esse dinheiro virá naturalmente. Se você se dispuser a prestar um serviço agregando valor e trazendo felicidade, trazendo conquistas e trazendo benefícios e oportunidades para as pessoas a quem você vai se prestar a servir. O fato, gente, é que eu queria muito que você pegasse isso aí sério, ou seja, com seriedade, e se apropriasse dessas lições que estão presentes nessas histórias contadas por esse seriado produzido pela History Channel, que é o Gigantes da Indústria, ou então The Men Who Built America. É simplesmente espetacular. Eu te indico, é isso tudo que eu tenho para te dizer hoje. Tenha uma ideia criativa, disruptiva. Visione isso no futuro. Uma coisa muito legal que o Edson disse. Uma visão sem execução é uma alucinação. Guarda isso. Uma visão sem uma execução é uma alucinação. Eles tinham uma ideia, eles envisionavam isso, ou seja, eles tinham uma visão de como isso ia acontecer. Eles iam para um plano, um plano estratégico, um plano tático de como executar isso. Eles iam vender essa ideia buscando fundos, buscando os recursos necessários para realizá-la. Eles eram grandes vendedores. Depois eles se jogavam, depois que eles conseguiam levantar esses recursos, desculpa gente, na execução desses planos. E nada, nada os detinha, nada os fazia desistir. Eles eram obstinados. Eles tinham uma fé inabalável de que ia acontecer. E eles tinham uma resiliência enorme. Mas a resiliência enorme de superar tudo isso. E depois que eles estavam nessa estrada, eles enxergavam uma oportunidade que faria o salto quântico e eles assumiam riscos incríveis. Que podiam levá-los a uma derrocada final do plano, quase que irrecuperável, mas eles não tinham medo de assumir esses riscos. Eles calculavam muito bem esses riscos, mas eles não tinham medo. A fé inabalável que eles tinham os faziam se mover para frente, apesar de tudo. Assista esse seriato. É punk. Muito punk. Gente, fica aí com essa mensagem para você, tá bom? Deus te abençoe aí nessa tua trajetória, nessa tua jornada, na conquista desse teu Olimpo. Você tem um sim para conquistar. Não sei em que área, não sei em que mercado, mas você tem um propósito. Você veio com um propósito e que nesse teu propósito esteja servir as pessoas através dos dons, dos talentos, das habilidades, do conhecimento que você tem. Coloca tudo isso a serviço das pessoas e eles vão te remunerar por isso. Eles vão pagar por isso. Encontra a tua missão. Diz, faz um negócio. Não faz ao contrário. Deus te abençoe. Viva! Viva!